A CIDADE NO BRASIL Eu te prometo o sol, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar. Uma praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. E nesse dia branco, se branco ele for, nesse tanto, esse tão grande amor. Se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Se você vier pro que der e vier comigo. Eu te prometo o sol, se hoje o sol sair ou a chuva. Se a chuva cair. Se você vier até onde a gente chegar. Numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Comigo. 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 Comigo.